E o Vila Nova, o Atlético jogou em casa também, jogou no estádio Antônio Ascioli, dessa vez sem a presença do torcedor, porque não conseguiram os laudos em tempo. E aí o jogo foi com portões fechados. E o Dragão venceu pela primeira vez no campeonato. O gol do Atlético saiu com apenas um minuto. Thomas Bastos cobrou falta e o zagueiro Willian Alves desviou para o gol. 1 a 0 Atlético. O Dragão seguiu em cima. Na sobra, Thomas Bastos chutou por cima do gol. Helder Santana tentou de longe. O lateral esquerdo Bruno Santos bateu e o goleiro Eri Velton fez a defesa. O Itumbiar assustou nesse cruzamento. Segundo tempo, cruzamento de Rony e a tentativa de cabeça do atacante Abuda, mais Itumbiara. Bruninho de longe, assustou mais uma vez. Por cima, Helder Santana cabeceou fraco pelo Atlético. Cruzamento de Valderrama e a finalização pela linha de fundo de Júlio César. De novo por cima e mais uma vez com William Alves, mas sem sucesso agora. Cruzamento para Abuda na pequena área e Clever fez a defesa. E terminou no Ascioli, Atlético 1 e Itumbiara 0. De novo por cima e mais uma vez com uma vez com uma linha de fundo de Júlio César.